Olá lindas e lindonas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe mais um vídeo de como ser pobre com estilo na versão em outono e inverno, não é mesmo? Bom gente, eu tenho muitas roupas bonitas de frio e muitas vezes vocês me perguntam Bah, quanto que foi essa roupa? Onde que você comprou? No meu Instagram vocês lotam de perguntas no meu direct que eu não consigo nem responder, gente Então por isso eu trouxe esse vídeo, tá? Todos os meus sapatos são da mesma loja e as minhas roupas eu sempre compro as mais baratas Então eu vou falar o preço de tudo, vocês sempre me perguntam muito Então bora lá, gente Bom gente, eu vou colocar aqui algumas fotos, videozinhos pra mostrar as coisas enquanto eu falo, tá? E vamos pelos sapatos primeiro Bom, todos os meus sapatos de salto, de frio, de verão, baixo, tudo é da Amiclube Wear Eu sempre falo da loja pra vocês e eu indico muito a loja porque os sapatos são muito bonitos E eu amo os sapatos, a ótima qualidade, são muito diferentes os sapatos Às vezes você não encontra no Brasil um sapato bonito assim Você tem encontro no Brasil uns sapatos legais, mas não sei se não Deixa eu arrumar o cabelo, pelo amor Mas assim, lá chega no site as novidades assim, que tá rolando no mundo Primeiro chega lá no site, no Brasil vai chegar lá de 2, 3, 4 meses Então assim, por isso que eu gosto de comprar lá Outra coisa, lá eles vendem de outono, inverno, o ano todo Então se você quiser comprar um sapato de inverno, ele vai chegar pra você em 20 dias E você vai comprar um sapato de inverno E quando você quiser comprar um sapato de verão, vai ter a opção no site Às vezes você encontra aqui nas lojas, sapato, por exemplo, bota só na época que é frio Aí você quer uma bota bonita e não tem Então bora, gente, eu vou mostrar tudo, senão eu vou ficar aqui muito tempo Eu vou começar por essa bota, que é uma das botas que vocês mais perguntam Ela é uma bota com pets, ela tem esse pet aqui atrás e mais esses aqui, super bonitos Ela tem essa frente toda trançadinha E aqui ela tem um zíper, então essa frente aqui a gente não abre, tá, gente? A gente abre o zíper mesmo, ó E ela é linda Eu peço os meus tamanhos de sapato 7, 7,5 e eu uso 36 Mas caso você queira saber o seu tamanho, vou deixar aqui na descrição o link de como comprar no site Porque você sempre me pergunta como que compra, como que compra Tem um link ensinando e mostrando também os tamanhos lá de roupa de sapato, enfim Então assim, gente, esse sapato aqui Essa bota, ó, ela não é tão alta Eu uso isso aqui no dia a dia E eu tenho feito muitos looks com essa bota E vocês estão gostando muito Vou deixar as fotos aqui pra vocês verem Vocês sempre falam, nossa, Bah, que bota linda Nossa, Bah, amei a sua roupa Enfim Bom, com essa bota aqui Eu vou montar um look pra vocês aqui rapidinho Que é muito simples, gente Você vai pegar a bota Bom, a gente vai usar uma calça leg em preta Essa daqui, ó, eu paguei 30 reais, gente Paguei 30 reais essa calça É uma calça leg em preta normal A minha botinha preta E esse blazer que eu paguei 40 reais, gente Sério, eu paguei 40 reais Então, esse blazer aqui 40 reais A calça, 30 E a bota A bota eu já tinha No caso, você pode ter uma bota na sua casa Então, esse look fica assim Que eu amei esse look, gente Eu fui pro shopping ontem com esse look Porque eu realmente amei Achei que ficou muito estiloso Eu só não usei o óculos de sol Porque eu uso óculos de grau Então eu tive que ir com o meu óculos de grau Mas enfim, gente Eu amei esse look Você pode colocar por dentro Uma blusa de qualquer cor Uma basiquinha Tanto amarela, branca, azul, rosa Porque o seu look é todo preto E você só vai destacar a camisa de dentro Nessa bota eu tô de preto mesmo Então eu tô total black Mas você pode pôr uma cor Ou na bolsa Ou na blusinha Enfim, aí vai da sua opinião Do seu gosto Do que você tem em casa Pra compor esse look A segunda opção Você pode usar a mesma calça legging A mesma bota E eu coloquei esse casaquinho aqui Só pra compor Esse é um... Não é um casaquinho não É uma blusa de frio muito linda Só pra compor o look mesmo Mas essa mesma blusa aqui Eu posso usar com um shortinho jeans assim ó Esse aqui bem batido Shortinho jeans Essa blusa E esse sapatinho Que é da McCuby Wear também E ele, gente Ele tava tipo 20... 20... 15 Eu acho que ele tava 15 dólares, gente Eu só comprei porque ele tava na promoção Olha que lindo que ele é Eu não sei como que chama esse sapatinho, gente Eu já ouvi falar muito Mas eu sempre na hora de falar Eu não lembro Então eu chamo de sapatinho Esse sapatinho que ele é fechado aqui E aberto atrás, ó E ele é lindo nessa cor rosa, gente Ele tá... Gente, eu tenho orelha de abano Porque eu fico mexendo o cabelo Esse sapatinho que ele tava na promoção Então eu só peguei ele porque ele tava na promoção E eu achei ele muito lindo Em breve Muito em breve Look lá no meu Instagram com ele Então é sempre importante você me seguir no Instagram Eu vou marcar a loja no Instagram Eu vou fazer uma foto bonita E eu acho que esse look aqui ficaria muito bonito Bom, no site tem muitas opções de sapatos de verão Como eu falei pra vocês Mas eu escolhi sapatos de frio Porque aqui no Brasil tá frio, né, gente Eu queria botas que eu quase nem tinha Aquela botinha preta minha Eu peguei ela ano passado Se eu não me engano Ou foi no ano passado E eu usei muito Uso muito E ali, olha só Tá novinha Ela tá novinha Ela não tem um gasto nesse sapato Ela tá novinha, gente Ela é uma ótima Aí, gente Eu vi essa bota aqui Porque ela é muito rocker Muito, muito estilosa Gostei muito dela E ela também estava num preço muito legal E ela estava na promoção Promoção é o precinho em vermelho, tá Muitas vezes no Brasil você não consegue pegar essa promoção Porque essa promoção é com frete grátis Então é só pros Estados Unidos Então ela vai estar no outro preço Que é um pouquinho a mais Tipo 10 dólares a mais Mas ela é muito linda Olha só os detalhes dela, gente Ela tem aqui, ó Bem diferenciada Olha só essa frente, gente Ela é muito bonita E eu gostei bastante dela Achei ela muito estilosa pra compor Igual eu falei pra vocês, gente Coloca uma legging preta Uma blusa preta Um casaco com essa bota Mas acho que ela vai ficar linda também Um vestido Uma meia As são aquelas meias pretas Acho que chama rastão Não tenho certeza Sou ótima com o nome de coisa Mas é aquela meia Que toda, sabe Aberta Eu acho que ela é bem linda Eu tenho uma, inclusive Gente, eu até vou testar depois, hein Ó, fica a dica Mais rocker Pega um vestidinho e coloca Bom, nesse caso Eu vou pôr Indicar pra vocês um vestidinho, né Esse vestido vocês perguntaram muito Gente, mas vocês perguntaram muito desse vestido, hein Pelo amor Deus me defenderai Esse vestido aqui Ele é um vestido lindo Vou pôr uma foto aqui com ele E eu acho que ele ficaria ótimo com essa bota Ou até com a outra botinha preta E com uma meia Ou até mesmo sem meia Porque nem sempre tá tão frio, né Pra gente ter que pôr meia Mas um vestidinho bem quentinho E uma bota Já soluciona Soluciona o nosso problema Gostei Eu amei esse vestido, gente É o outro que eu tô usando Tipo uniforme Ele é muito lindo Vou colocar a foto dele aqui Porque vocês gostaram muito dele Então eu usaria ele com uma botinha O preço O vestido eu paguei 100 reais, tá E ele é de um tecido bem Lanzinho mesmo Ele é bem quentinho Então no frio eu vou usar muito ele E eu sou do tipo de pessoa Que eu uso todo dia a mesma roupa Se eu quiser, gente Eu só a semana inteira com a mesma roupa Porque realmente se eu gosto da roupa Eu não fico Ai, já usei essa roupa Eu não vou usar mais Eu às vezes evito postar muito no Instagram O mesmo look Mas isso não quer dizer que eu não use eles Por último Eu vou mostrar pra vocês também Esse casaco aqui Que assim como eu falei Você colocando uma legging preta Eu vou mostrar a foto dele aqui Porque vai ser melhor Você colocando uma legging preta Uma bota preta Ai pode ser qualquer uma das duas botas E uma blusinha preta por baixo Você vai destacar só o casaco Ai você pode pôr uma bolsa colorida Se você quiser Mas, gente O principal dessa loja Desse vídeo É a minha bota nova Eu não sei o que eu faço Essa é a bota nova Eu já montei um look com ela Mas eu não vou ficar só em um look com ela Vocês não estão entendendo Eu fiz Essa é a bota Eu tô apaixonada nessa bota, gente Além de ela ter um salto baixo Que eu vou poder usar no dia a dia E ela ser uma cor legal pro dia a dia E ela tem essas flores super coloridas Eu sou uma pessoa muito alegre, sabe, gente? Apesar de, às vezes, estar chateada com alguma coisa Eu sempre tento ficar feliz Sempre tento E eu gosto de coisas alegres, gente Isso aqui, olha, gente Me deu alegria essa de olhar O mau humor que eu tava Já passou por ter olhado essa bota Eu acho que é uma bota muito alegre E outra coisa Você pode usar com um vestido preto Você pode usar com um vestido mais colorido Enfim, porque ela é nude, né? Só que assim, gente Eu vou indicar Eu coloquei nessa foto aqui O vestido, ele é um verde Verde militar E ela tem aqui uma coisinha verde e tal Mas eu poderia estar usando com um vestido preto Eu ainda não testei usar ela com roupas coloridas Mas, sei lá Um look total preto, talvez Eu imaginei essa bota com um look mais fofinho, tá, gente? Vamos ver aí o que que eu... Isso aqui vocês vão ver só no Instagram Só no Instagram que vocês vão ver isso aqui Porque essa foto com essa bota Eu vou planejar ela, entendeu? Porque isso é uma coisa assim, ó Minuciosa Essa bota aqui não é pra qualquer look, entendeu? Apesar de eu já ter postado uma foto com essa bota lá no Instagram Mas, enfim, gente Essa bota, ela também tava na promoção no site Mas todo dia os valores mudam, tá? Às vezes você compra um sapato na promoção No outro dia tá mais barato ainda Então, assim Essa bota, ela tava na promoção no dia que eu comprei Mas eu já comprei tem um mês atrás, gente Eu não sei quanto que tá hoje Então, passa no site Ó, vou deixar aqui O valor de todas as minhas botas Atualizado hoje Mas talvez quando você ver esse vídeo, gente Já tenha mudado o valor Mas só pra vocês não falar assim Bárbara, você não falou o valor Vou pôr aqui, tá? Então, a bota colorida Essa bota nude A bota rocker E o sapatinho rosa, tá? A outra bota, ela é do ano passado Então, já nem deve ter link no site Ou se tiver no site, não tem mais o mesmo valor Então, assim, gente Não tem como mostrar pra vocês o preço dela Eu só tô mostrando mesmo O que eu uso Aquela bota eu devo ter pagado mais ou menos Uns 30 dólares 35 dólares Eu sei que ela tava na promoção também E eu amei, gente Nossa, aquela bota A minha fave Bom, gente O vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, clica no gostei Comenta aqui embaixo Dando a sua opinião Também se inscreva no meu canal Que tá aqui embaixo escrito inscrever-se Também, gente Ativa as notificações No sininho que tem aqui embaixo Pra você não perder nenhum vídeo meu Toda quarta e todo domingo Às 11 e meia da manhã Tem vídeo novo no canal Às vezes eu deixo de postar na quarta Mas no domingo sempre tem, tá? E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Lembrando que todos os links Eu vou deixar aqui na descrição Lá no meu Instagram Você vai conseguir encontrar A loja das roupas Porque eu marco no meu Instagram, tá bom? Quando eu tô usando a roupa da loja Eu marco lá E é isso, gente Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo